Quando eu chego na balada Eu sou bem respeitada Melhor do que as outras Eu sou destaque na parada Com minha bolsa prada Perco milo e biton E não é qualquer um Que vai provar do meu batom Quando eu chego na balada Eu sou bem respeitada Melhor do que as outras Eu sou destaque na parada Com minha bolsa prada Perco milo e biton E não é qualquer um Que vai provar do meu batom Juzuzum babou Se apaixonou Pra lá seu cachorrão Não é verdade o meu amor Juzuzum babou Se apaixonou Pra lá seu cachorrão Não é prova do meu amor Juzuzum babou Se apaixonou Pra lá seu cachorrão Não é prova do meu amor Juzuzum babou Se apaixonou Pra lá seu cachorro não vai provar do meu amor Quando eu chego na balada, eu sou bem respeitada Melhor do que as outras, eu sou destaque na parada Com minha bolsa prada, perfume Louis Vuitton E não é qualquer um que vai provar do meu batom Quando eu chego na balada, eu sou bem respeitada Melhor do que as outras, eu sou destaque na parada Com minha bolsa prada, perfume Louis Vuitton E não é qualquer um que vai provar do meu batom Se o zumbavou se apaixonou Sai pra lá seu cachorro não vai provar do meu amor Se o zumbavou se apaixonou Pra lá seu cachorro não vai provar do meu amor Se o zumbavou se apaixonou Sai pra lá seu cachorro não vai provar do meu amor Se o zumbavou se apaixonou Pra lá seu cachorro não vai provar do meu amor Se o zumbavou se apaixonou